Muito bem pessoal, mais um vídeo de detalhes aqui no Falando de Carro e agora eu quero mostrar para vocês tudo sobre o Fiat Toro Ultra 2021. Então se inscreva aqui no canal, já dê seu like, lembrando a nossa meta de 2 mil likes em todos os vídeos pessoal e bora conferir tudo sobre a Toro mais cara à venda no mercado e o que esperar da nova Toro 2022 também. Então vamos lá, essa daqui é uma versão topo de linha, a Toro Ultra tem um grande diferencial que seria a parte traseira que a gente vai mostrar, ela é da mesma linha da Orange, enquanto a Orange tem um lado mais aventureiro, a Ultra usa um lado mais urbano do uso de picape. Bom, você tem a parte inferior aqui toda em preto, a moldura também dos faróis de neblina são escurecidas nessa versão, assim como o símbolo da Fiat também é escurecido com esse detalhe aqui cinza. Esse detalhe aqui a gente tinha visto isso naquela Toro com motor 2.4 Tiger Shark, ela tinha esse símbolo escurecido, os faróis são em máscara negra, lembrando que há um DRL, então eu vou acender aqui a luz de lanterna, deve estar piscando aí na câmera para vocês agora, com os faróis de neblina na parte inferior, a grade aqui também segue toda em preto, justamente para dar esse ar mais bravo para a caminhonete. Eu vou acender agora a picape, aí vocês vão conseguir notar o visual de iluminação, quanto isso já coloque aí o botão no like, compartilhe esse vídeo que é muito importante para a gente, o compartilhamento dos nossos vídeos. Então aí o DRL para vocês, com a luz de lanterna, luz de neblina na parte inferior e o farol baixo, então aí os detalhes dos faróis, lembrando que há o farol alto também e ele tem o sistema de Corning Light, então se a gente virar o volante por um lado ou para o outro, as luzes de neblina acendem da forma que vocês estão vendo. Mecanicamente, a Toro compartilha dos motores do Jeep, porém esse motor é um motor Fiat de fato, é um 2.0 turbodiesel multijet de 170 cavalos de potência com 35.7 kg de torque máximo, atrelado a uma transmissão automática de 9 velocidades, o câmbio AT9, com 0 a 100 em cerca de 9, 10 segundos. Então aí os detalhes da motorização da Toro para vocês, lembrando que há uma capa aqui para diminuir o ruído e de fato é uma picape silenciosa, porém a Toro ela tem um grande problema, que é a entrada de ar na parte inferior do carro, o duto do ar puxa de baixo, o que acaba sendo complicado para quem vai passar, fazer transposição na água com a picape, é um ponto de alerta muito importante. Na parte lateral nós temos as rodas de liga leve preto com diamantado, com o símbolo da Fiat escurecido também, pneu Scorpion mais voltado para uso urbano, pneu 225 perfil 60, aro 18 e, na minha opinião, uma das grandes vantagens da Toro é justamente esse porte e o conjunto de suspensão, que para o uso no dia a dia na cidade, na buraqueira, atende muito bem. Então é uma picape gostosa de você andar na cidade sem realmente se incomodar, basicamente como a gente tem com o Renegade, é um SUV também muito gostoso de suspensão. Você tem essas entradas aqui, essas entradas não, desculpa, essas caixas de roda, a versão Ultra tem o parabarro aqui na parte inferior e a nomenclatura Ultra 4x4 diesel aqui na porta. Então a nomenclatura, o retrovisor é pintado em preto com repetidor de seta nesta versão aqui, o rack também é escurecido e sistema Keyless, então a gente pode fazer o trancamento dessa forma, os espelhos rebatem automaticamente nesta versão, então aí vocês vão notar o rebatimento e colocando a mão na maçaneta, nós destrancamos e o espelho, depois de algum tempo, ele volta ao normal também. Dando uma distanciada, vocês conseguem notar aí o porte da Fiat Toro Ultra, dá uma grande diferença, está no Santo Antônio que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, então estou deixando as medidas de altura, largura e entre-eixo. A versão Ultra também conta com o estribo lateral, faz parte do kit. Já deixando bem claro para vocês, a versão da Fiat Toro Ultra não conta com opcionais, tudo que vocês estão vendo é item de série desta versão. E outro ponto também é que ela tem partida remota, então a gente aperta o carro para fazer o trancamento, a gente sempre aperta duas vezes para confirmar e aí a gente aperta duas vezes a função, o carro buzina e faz a partida. Então aí vocês estão notando. Ponto interessante porque ajuda no resfriamento da cabine, tem gente que gosta e tem gente que não gosta. E eu quero saber de vocês, vocês gostam que a cabine que tem a partida remota faz sentido para vocês ou é apenas aí um mimo de luxo? Apertando duas vezes, ela desliga de novo. Na parte traseira, aqui sim nós temos todo o detalhe do Santo Antônio Esportivo que faz a capa do protetor de caçamba que eu já vou mostrar para vocês, a tampa da caçamba. A lanterna segue sem alterações ainda, então aí a assinatura desta forma. Todas as nomenclaturas são escurecidas, tanto o Fiat quanto a Toro e aqui a nomenclatura Ultra 4x4 diesel. Então os detalhes, é um azul bastante bonito. Na sombra parece preto, quando bate a luz ele faz uma iluminação bem legal nessa cor. Aqui nós temos esse aplique cromado, a versão Ultra conta com engate de série nos acessórios Mopar com a câmera de ré que fica posicionada aqui no símbolo da Fiat. Bom, nós podemos apertar aqui duas vezes que ele faz o destrancamento da caçamba. Então a gente abre desta forma, no caso aí da Toro, e aqui a gente tem a abertura da parte superior. Todo esse acessório é em fibra de vidro, desculpa, não em fibra de carbono, fibra de vidro. E a versão Ultra também conta com essa bolsa, que é uma espécie de porta-malas, né? É um revestimento mais fechado, mais rígido, e a bolsa justamente para você colocar coisas aqui dentro sem que ela molhe. Então é um ponto que a Fiat resolveu o problema por enquanto. Iluminação em LED aqui na caçamba, na parte interna, mostrando aí para vocês. E isso daqui vocês podem ajustar, né? Tem a corda aqui e você pode ajustar para deixar mais ou menos esticado. Isso vai de acordo com o que vocês desejam. Então aqui, fechando, fechando aqui. Antes da gente chegar ali na parte interna, né? Vocês sabiam que vocês podem economizar muito no financiamento do seu carro? É isso mesmo. Há juros e taxas abusivas que às vezes vocês não deveriam pagar por elas. E os nossos parceiros da Maiscrédito podem ajudar vocês com isso. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem uma análise 100% gratuita que vocês podem conversar com eles via um link de WhatsApp e vocês vão ver o quanto vocês podem economizar no financiamento do veículo. Mais uma vez, essa análise é gratuita, é um link de WhatsApp de graça para vocês conversarem com eles. E vocês vão ver o quanto vocês podem economizar. Tem gente que economiza até R$ 50 mil dessa forma. Então, entrem em contato com a Maiscrédito e confiram aí as condições. Bom, na parte interna da picape, essa versão tem o acabamento todo em plástico na parte traseira, com a moldura Black Piano aqui. Ele vem aí com bancos revestidos em couro, com apoio de cabeça, cinto de três pontos para todos os ocupantes, com isofix, apoio de braço central no caso desta versão. Então, a Grazi está mostrando para vocês. Ela levanta ali a alça e consegue empurrar os dois porta-copos, ficando dessa forma aí. E na parte inferior ali há uma saída USB, para quem está na parte traseira tem um pouco mais de conectividade também. Então, aí os detalhes com relação a essa versão. Lembrando que há também uma tomada 12 volts. para vocês notarem aí o espaço. Não é dos mais confortáveis, mas não é apertado. Você fica exatamente bem na conta aqui. Lembrando que eu tenho 1,75m de altura, e aqui na parte traseira você tem o assento mais elevado, justamente para tentar dar um pouco mais de espaço aqui nos joelhos. Então, essa foi a solução que a Fiat encontrou. Lembrando que ele tem airbags nos bancos, airbags laterais também, além, obviamente, dos frontais, que é obrigatório. Aqui nós temos o acabamento já em couro, com a costura mais clara, mas na parte superior e inferior aqui é em plástico. Detalhe aqui prateado, saída preta, a maçaneta segue prateada também, com comandos de vira elétrica automática nas quatro portas, ajuste do retrovisor elétrico, trava das portas, e a versão Ultra conta com banco elétrico, com ajuste de lombar apenas para o motorista, e aí o banco revestido em couro, com o bordado Ultra no banco. Então, aí vocês conferindo tudo sobre esta versão, e aqui, sim, ajustado para a minha altura de condução, então notem que você consegue se encaixar bem, o volante tem ajuste de altura e profundidade, então dá para se adequar bem nela. Ela tem uma proposta de ser uma caminhonete, mas você percebe que senta baixo se você quiser também, ou levanta bastante se precisar. Agora a gente vai mostrar tudo que tem na versão Ultra, aqui na parte interna, antes da gente finalizar o vídeo com vocês. Então vamos lá. O modelo tem partida por botão, então aqui trava das portas, abertura da cabine e tudo mais. Partida por botão, então aí os detalhes, vamos lá. Painel de instrumentos aqui todo em TFT, volante com ajuste de altura e profundidade, direção elétrica, revestida em couro, comandos aqui com as bordas escurecidas, e comandos do painel de instrumentos, acendimento de chamadas, piloto automático com limitador de velocidade, e os pedal shifts e comandos de áudio aqui na parte traseira. Ele vem com acendimento automático dos faróis, vem com sensor de chuva, retrovisor crepuscular, então nesse ponto a picape atende tudo. E aqui nós temos a iluminação dos faróis de neblina, iluminação interna, e aqui o detalhe da altura do facho do farol também. O painel de instrumentos a gente manuseia por aqui, então ali o velocímetro digital, aqui comandos de informação em temperatura da água, TPMS, enfim, voltagem da bateria, trip A e trip B, uma média de 9 km por litro, 9,5 km, aí Apple CarPlay, e configurações da tela, a gente pode ajustar essa autonomia e consumo médio, a gente pode trocar por hora, ou inverter, ou pôr bússola, enfim, fica ao gosto aí do usuário. Velocímetro e contagiro, então a gente tem o barro espirrado ali no caso da Toro, transmissão automática de 9 velocidades, com as trocas na alavanca se quiser, e aqui nós temos os modos de tração, então, alto, ela fica aí sempre na presana dianteira, 4x4 reduzido, então a gente coloca dessa forma, então aí ele seta ficando amarelo, ele escreve ali, 4x4 low, ou apenas colocando aqui no modo 4x4 5050, ele aparece ali no painel. Então aí os detalhes, com relação às funções, ao contrário do Renegade, que tem modos de condução off-road, de neve, lama, areia, essas coisas, a Toro é só 4x4, 4x4 reduzida, ou 4x2 dianteira. Tomado USB com auxiliar, uma bedzinha ultra 4x4 diesel, porta-copos, e uma das coisas que eu acho que falta muito na Toro, é porta-objetos, realmente acaba devendo nesse ponto, na minha opinião. Freio de mão normal, há uma 12 volts escondida bem aqui embaixo, com apoio de braço, que é regulável com baú lá na parte interna dele. Comandos de ar-condicionado digital de duas zonas, então aqui as temperaturas, você ajusta por aqui, pode se mandar sincronizar se quiser também, então aí, velocidade do vento e tudo mais. A versão diesel não tem aquela nomenclatura esporte, como acontece nas 1.8, controle de tração e estabilidade, assistente de descida, pisca alerta, e aqui informação de airbag. Nessa linha 21, ele recebeu a central multimídia da estrada, com Apple CarPlay sem fio, que é um ponto bem positivo, na minha opinião, um sistema de áudio muito bom, e aqui informações aí, com relação ao Apple CarPlay sem fio. Quando é sem fio, vocês notem que tem a bateria do celular informando. E se você quiser voltar para o setup normal do carro, você vem aqui, e há outras configurações do carro, como trava das portas, enfim, apesar de ser uma central multimídia nova, ela é toda integrada com a eletrônica do carro. A moldura é toda black piano, todas as saídas de ar também são escurecidas, para dar esse ar mesmo de robustez, ar mais de urbano para picape. Lembrando que o console é todo em plástico duro, compartimento aqui, dá para pôr um celular, essas coisas, porta-luvas, então aí o acabamento, o teto revestido com tecido preto, aqui a gente acende a iluminação da caçamba, e iluminação interna, lembrando que há uma luz branca aqui, ambiente, que a noite ajuda a iluminar essa região do carro. Quebra-sol com iluminação, tanto no passageiro, quanto aqui no motorista, estão aí todos os pontos, que vocês precisavam saber com relação a Toro 2021. Então vamos finalizar o vídeo, porque essa picape aqui que vocês estão vendo, a Toro na linha 2021, obviamente está bem cara por conta aí da alta do dólar, e essa picape hoje está à venda por cerca de 187 mil reais, do jeito que vocês estão vendo aqui. Lembrando mais uma vez, a versão ultra da Fiat Toro não conta com opcionais, tudo que vocês estão vendo faz parte do pacote de série da picape. Lembrando que a gente fez um vídeo teste, conversando com vocês, esclarecendo dúvidas sobre o que vocês acham da Toro, e o que espera da Fiat Toro 2022. Então se inscreva aqui no canal, deixe seu like, e até o próximo vídeo, aqui do Falando de Carro.